Ficar de olho, gente. A situação realmente é preocupante. Nós vimos aí que entre as ações da Prefeitura tem a abertura do Centro de Atendimento a Arboviroses, um deles aqui na região centro-sul da capital, onde Neste Castro está. E nós vamos acionar ela mais uma vez, que conversa com a gente ao vivo. Neste, explica pra gente. Nós vimos aí na reportagem da Suzana, CAA, o Centro de Atendimento a Arboviroses, Centro de Hidratação. Então, como é que a pessoa vai? Ela já pode, é uma demanda espontânea? Ela passou mal, ela sentiu mal, ela vai até esse local? Ela vai ser encaminhada por um médico do posto de saúde? Explica pra gente, por favor. Então, Lorena, vamos explicar direitinho pro pessoal de casa, até pra eles saberem quando procurar o quê. Os Centros de Atendimento a Arboviroses são somente para aquelas pessoas que têm algum sintoma de dengue, zika ou chikungunya. E, a partir de amanhã, na quinta-feira, aqui na Regional Centro-Sul, na UPA Centro-Sul, vai estar aberto esse CAA de 7 horas da manhã até as 7 horas da noite. Fica na rua Domingos Vieira, número 488, no Santo Efigênia, no bairro Santo Efigênia. Já a partir do sábado, a UPA Venda Nova também recebe um centro de atendimento às arboviroses. Na segunda-feira, uma unidade de hidratação vai ser montada aqui na Regional Centro-Sul, com atendimento 24 horas, mas para atendimento exclusivo para aqueles pacientes que vierem, que forem direcionados das unidades para cá. Então, pro pessoal de casa aí entender direitinho, CAA, qualquer um pode procurar que tiver sintomas de dengue, zika e chikungunya, que vai receber esse atendimento. Já as unidades de hidratação, apenas aqueles pacientes que forem direcionados de alguns centros de saúde, alguns locais, para essa unidade. Então, a partir de amanhã, aqui na Regional Centro-Sul, rua Domingos Vieira, número 488, no Santo Efigênia, de 7 horas da manhã até as 7 horas da noite, esse CAA já começa a funcionar. Eu volto com você. O Neste, é importante também lembrar a população para não deixar a situação ficar piorar. Sentiu aí já os primeiros sintomas, já deu aquela desconfiança, febre alta, dor no corpo, algumas manchas também, tem essas características, a dengue, a zika, a chikungunya, já corra, procura o atendimento médico, cuidado com a automedicação em casa. Neste, muito obrigada. Obrigada a você, o Gladio. Bom descanso para vocês agora.